Bem, muito paciente pergunta assim, Júlio, como saber se eu tenho alergia ao contraste? E muitos exames que a gente perde, ressonância, tomografia, a própria angiografia, são exames contrastados. O que seria o contraste? Seria uma substância que a gente aplica de um modo geral, pega o acesso venoso na veia, no caso da angiografia, direto na artéria, para você contrastar e ver muitas vezes as partes vasculares. Existem outros tipos de substâncias que injetam, principalmente nas ressonâncias funcionais, você vê o funcionamento de um tumor, de uma região e tal, mas de um modo geral a maior preocupação das pessoas é a alergia ao contraste da tomografia e da ressonância. Só para vocês entenderem, infelizmente a gente não pede para todo mundo, ou felizmente, testes de alergia. Então não é a rotina, não é a prática, porque felizmente é raro as pessoas terem alergia à medicação. Ou ao contraste, o que seria alergia? Seria uma substância que a maioria das pessoas utilizam de forma corriqueira e não dá nenhum tipo de sintoma ou reação a ela. Mas existe uma minoria de pessoas que o corpo identifica aquilo como algo estranho e reage. A reação àquela substância é o que causa o problema, gerando edema, muitas vezes coceira, inchaço, tem paciente de faca com febre, que são justamente essas substâncias que o seu corpo libera pensando em se defender daquele agente externo que não era para estar ali. Então normalmente, só para vocês entenderem, a gente não pede triagem para ver se alguém tem ou não uma alergia. Quando você vai fazer o exame, quem já fez o exame vai entender o que eu estou falando, você recebe uma série de questionários que o radiologista, a equipe de imagem, faz para triar pessoas que têm uma chance maior de ter alergia ou não. Pergunta se você tem alergia a camarão, se você tem algum outro tipo de alergia, que a gente sabe que tem muita coisa cruzada, né? O contraste que a gente usa e pessoas que têm alergia a esse contraste e têm alergia a frutos do mar, por exemplo. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então essa triagem ajuda a gente a identificar quem são situações específicas. Nessas situações específicas, o médico assistente junto com o radiologista vai avaliar o que é necessário ser feito, né? É dar mais hidratação, é dar algum tipo de remédio que tira esse potencial da célula de defesa de reagir. Vai ser corticóide, vai ser outra... Então assim, tem algumas coisinhas de estratégia para a gente fazer. Mas só para você entender, não é feita a triagem, não manda ninguém para alergologista antes de fazer o exame contrastado. É feita essa triagem através do questionário. Obviamente, se você já teve uma alergia no uso do contraste, vai ser uma situação toda especial. Que aí seu médico assistente junto com o radiologista vai definir o que vai ser feito. Muitas vezes eu tenho pacientes que tiveram alergias muito importantes e eu peço às vezes o exame sem contraste, né? Júlio, por que não pedem então para todo mundo o exame sem contraste? Já que tem esse risco. Porque muitas vezes o contraste é muito definidor na suspeita da gente terapêutica. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.